Tudo, né? Já tem amarelo. É, mas é muito difícil o juiz expulsar, né? A bola na América do Norte é por cima do esporte, a bola pra Patrick jogou por dentro na entrada da grande área. Marcos Aurélio! Que golaço! Que golaço! Eu disse, ele é diferenciado! Ele é diferenciado! Marcos Aurélio, gol lindo! Um gol de Copa no estádio da Copa, Marcos Aurélio! Que coisa linda! É gol! Vai, Marcos Aurélio, golaço! Artilheiro do Brasil! Artilheiro do Brasil! Eu disse pra você, ele é diferenciado! Do meio da rua, um foguetasso do ângulo direito, ó maravilha! Sensacional! Gol de Marcos Aurélio! Gol de quem sabe fazer! Gol de quem quer subir! Gol de quem quer subir! O leão a caminho da elite! A caminho da elite! Marcos Aurélio, você faz algo sensacional de se ver! De férias no Recife, vamos bater um papo aqui com Marcos Aurélio, que foi artilheiro do esporte em 2013! E tá curtindo a terrinha que você gosta muito, né Marcos? Um abraço! Um abraço! Prazer em falar com vocês! Curtindo aqui as férias em Recife! A cidade é muito boa, maravilhosa! A gente sabe que sempre quando tem uma folga, a galera vem pra cá, com as praias maravilhosas, uma cidade muito aconchegante! E é sempre bom estar aqui em Recife, né? Até porque temos boa lembrança de Recife! Agora, você quando saiu do esporte, foi lá pras bandas da Coreia? Como foi a experiência lá, Marcos? Ah, foi boa a experiência! Acho que pra fora do Brasil, sempre é uma experiência nova na tua vida, então foi uma experiência pra mim, né? Eu já tinha passado por uma experiência que foi em 2008, no Japão, e agora, depois do esporte, essa passagem da Coreia do Sul foi boa também! Comeu carne de cachorro, é verdade ou não? Se comi, eu acho que não sabia, mas foi uma experiência boa, né? De vida também, aprendizado, a gente aprende com a vida, então foi uma passagem boa, foi muito boa, fiquei feliz por passar essa experiência e agora de volta aqui ao Brasil! Curtindo o Recife! Curtindo o Recife! Me diz uma coisa, ano passado, Curitiba, foi o que houve lá? Não fez muitos gols, você é um cara que faz muitos gols! No começo da temporada, eu estava no Ceará, e acho que lá na metade de junho, acabei indo para Curitiba. Eu tive uma passagem muito boa lá no Ceará, eu estava bem, eu estava jogando, fui campeão na Copa Nordeste, jogando, e quando eu fui para Curitiba, no começo, eu acabei jogando dez partidas de titular, acabei fazendo gols. E devido à lesão que eu tive, me atrapalhei um pouquinho, mas essa experiência que eu tive lá foi das melhores na minha carreira, porque foi a temporada que eu menos fico, né? Foi um jogador que sempre fiz, marquei, mas para o ano agora, em 2016, espero voltar com tudo, né? Voltar a fazer gol, dar com os torcedores, o time que eu for jogar e tal. A gente espera que esse ano de 2006 a gente comece com o pé direito. Lucas vai, peri, está pedindo na esquerda de novo, ele tocou para Marcos Aurélio, foi falta, Marcos Aurélio entrou, bateu! É gol de Marcos Aurélio! É gol, rubro negro! É gol de felicidade E Guilherme! Golaço! Marcos Aurélio! Tá mal, tá mal, tá mal! Mas de repente, ele balança a rede, Silvênio! Pode ficar no Recife? Talvez, temos algumas especulações, então a gente vai conversar para ver se se concretiza. Espero que concretize, porque a cidade aqui a gente já conhece, já conhecemos a cidade, já sabemos muito bem aqui andar, lidar aqui, conhecemos algumas pessoas já, amigos aqui, deixamos vários legados bons aqui em Recife. Espero que dê certo e a gente fique por aqui. Não tem problema nenhum de vestir a camisa de um aniversário do esporte, por exemplo? Não, não tem não, até porque a gente é profissional, a gente respeita, com certeza o que eu fiz pelo esporte, os conhecedores reconhecem, vão reconhecer, então nós somos profissionais e a gente tem que defender as cores da camisa que a gente for vestir. Então, se for do esporte, do santa ou do náutico, a gente vai saber vestir, da mesma forma que a gente vestiu do nosso time que a gente jogou, então isso aí não vai fazer diferença na minha vida, até porque já também tive uma experiência, joguei pelo Curitiba, pelo Atlético-Panamanense, e sempre fui respeitado como atleta, como profissional, então acho que isso não vai interferir. Passou dos 30? É 31. Mais experiente? Um pouco mais experiente. A diferença do Marco, com 20 anos para agora, como é que é? Muda bastante. O jeito de jogar também muda? Não, muda não. Tem gente que diz que procura os atalhos e tal? Com certeza, eu acho que você fica mais experiente nesses pontos, né? Saber correr, correr certo, correr novo, você quer correr para todo lado, quer estar sempre com a bola, quer movimentar, não quer deixar de movimentar. Não é que eu não me movimente, sou jogador que eu não gosto de ficar parado, você me conhece, e a mim, eu quero estar sempre com a bola no pé, eu quero estar finalizando, chegando perto do gol, onde você já me conhece muito bem. Então é isso aí, fazer gol, dar assistência e dar alegria aos torcedores. No campo, Jorge Lucas. Olha a cobrança de falta, Marcos Aurélio para o gol! Gol! O do esporte! Marcos Aurélio na cobrança de falta, magistral. Que bela cobrança do Marcos Aurélio! Quando o Jorge Lucas entrava em campo, aí veio a cobrança sobre a barreira. Ele olhou, concentrou e bateu. Diego estava se posicionando do meio para a esquerda, quando tentou voltar já era tarde. Aos 47 o esporte amplia, a vantagem faz 2 a 0. Marcos Aurélio, sexto gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Se você pudesse escolher só um gol, de tantos bonitos que você já fez, para o torcedor ver agora, qual gol seria? Aquele lá contra o... Escolhi aquele contra o Fortaleza aqui. Se sim, eu cobrou esse campeão. Isso aí ficou gravado. Lado do placar da ilha, né? Com certeza. Pegou de primeira do fora da área? Do fora da área, o golaço. Então vamos eleger esse gol aí. O mais bonito. O mais bonito.